Helena, nós temos bons negócios aqui no Estofados Classe A? Sempre temos bons negócios. Foi um sucesso a promoção das poltronas na semana passada. Essa semana nós estamos com a promoção nos tapetes. 10% em todos os tapetes da loja, 10% de desconto. Com bastante variedade, né? Com muita variedade. O cliente que está chegando continua fechando o negócio, o preço é bom, preço de fábrica. Nos tapetes são vários os tamanhos, padronagens, tecidos. Trabalhamos sob medida também nos tapetes. Nos tapetes sob medida? Nos tapetes também. Gente, é loja sob medida mesmo, tapete. Daí tem também poltronas, chés, estofados. Tem aí bastante almofada. Você não pode perder o negócio. 10% de desconto em todos os tapetes. Terceira Avenida, 1550, esquina com a 2970. Anote o telefone da loja, 33630583. Loja Infeliz, Dois Irmãos, Montenegro, Carlos Barbosa, Portão São Leopoldo, Balneário Camboriú. Vem!